Gente, é o seguinte, com todo respeito a todos vocês, eu acho que o torcedor achar que foi pênalti, normal. Nós somos jornalistas, gente. Não, senhor Maricê, você tem razão. Nós somos jornalistas. O que eu tô falando é que... O jornalista não pode cometer o equívoco de chegar aqui e dizer que foi pênalti. Não foi pênalti. Nós, jornalistas, não podemos cometer esse erro. Nós temos o dever de saber a regra. O que o Cristiano tá dizendo é o seguinte, temos que mudar a regra. Beleza. Isso é um outro assunto. Uma regra ex-drúxula. Um outro assunto. Vamos discutir o que aconteceu ontem. Não foi pênalti. E eu acho um absurdo o jornalista achar que foi pênalti. Porque é a nossa profissão, gente. Nós estudamos pra isso. Temos que ler a regra. Pra gente falar do jogo, mas antes de um lance que criou muita polêmica ontem, né? Que foi o lance da bola... Da bola na mão. Da bola na mão, né? Do menino. Eu acho assim, eu acho que o lance... Eu não tô discutindo o lance, tá? Porque o árbitro cumpriu o que tá na redação da regra. Sim. Eu acho errado, tá? O que eu tô discutindo é o que está na regra. Sim. Ali pra mim, eu acho que o International Board, a FIFA, os velhinhos lá que manejam as regras, redigem as regras, eles precisam ter na próxima reunião, conversar a respeito dessa mudança. Porque ali tem que ser pênalti. Tem que ser. Tem que ser. Porque a bola estava indo em direção ao Hulk. Limpo. Houve uma mudança na trajetória da bola. E ali deveria ter sido marcado o pênalti. Mas por que que não foi marcado? Todo toque na mão vai mudar a trajetória da bola. Isso é um fato, né? Todo. Toda. Mas a regra diz o seguinte. A bola bateu na mão dentro da área. O árbitro não tem que... Ah, teve intenção, não teve intenção. É pênalti. Não, não, não. Pra lance, isso é um ataque, né? Pra lance. Não, diz isso não. Se o braço estiver junto ao corpo, não é pênalti. Não, não, não. Tô falando no caso de ontem. Sim, o braço estava junto ao corpo. O braço dele fez assim. Não, não. Eu não tava. O braço dele faz assim quando a bola bate. Deixa eu concluir, tá. Conclui, mas vamos falar todo mundo aí. Vamos lá. Mas eu nem comecei. Vamos lá, vamos lá. Mas isso aqui é uma mesa de debate. Você fala, eu falo, todo mundo corta, todo mundo. Vamos lá. Eu não terminei ainda. Não terminei. Vamos lá, aqueçada. Vamos lá, vai lá. Explica aí. Bom, então, a questão é a seguinte. O que eu vi? O jogador do Palmeiras, sem intenção, faz isso daqui. Mas na regra não tá falando nada de intenção. A regra não fala nada de intenção. É, na verdade. A regra fala em movimento antinatural. Antinatural ou movimento deliberado. Até que ele estava assim, ó. Ele estava assim e não tava nem olhando pra bola. Bom, o fato é o seguinte. A bola bateu no braço e impediu que a bola seguisse na direção do jogador, que não era do Palmeiras, era do Hulk, que estava numa posição sozinho, sem marcação. E... O Hulk chutando... Se ele vai fazer o gol ou não, é outra história. A chance era boa. Enfim, o que eu tô discutindo é o seguinte. A regra diz que no lance de ontem não se marca pênalti. Morreu a história. É o que está escrito na regra. O que eu tô discutindo é que eu acho que a regra é esdrúxula. Ela precisa ser melhor analisada. É o que eu penso a respeito disso. É, a questão é que você tem uma argumentação... É, então, eu vou passar pra você, Sunil. A questão é que você tem uma argumentação que ela é vista com interpretação no Brasil, com outra interpretação na Europa, com outra interpretação na América do Norte, com outra pela Comebol, com outra na Ásia. Esse que é o problema. Não, não. Desculpa, desculpa. O lance de ontem seria interpretado da mesma maneira em qualquer lugar do planeta. Até em Alderabã. em Marte, Vênus, Júpiter e Plutão. Não foi pênalti. O braço do menino está colado... Não colado, não está colado. É um movimento natural. Ele estava assim. Assim. Aqui, rapaziada. Ele está assim. A bola bate, claro que quando bater a bola bate, o braço vai. Sim. Gente, é o seguinte. Com todo respeito a todos vocês, eu acho que o torcedor achar que foi pênalti, normal. Nós somos jornalistas, gente. Não, senhor Maric, você tem razão. Nós somos jornalistas. O que eu estou falando é que... O jornalista não pode cometer o equívoco de chegar aqui e dizer que foi pênalti. Não foi pênalti. Nós, jornalistas, não podemos cometer esse erro. Nós temos o dever de saber a regra. O que o Cristiano está dizendo é o seguinte. Temos que mudar a regra. Beleza. Isso é um outro assunto. Regra ex-drúxula. Um outro assunto. Vamos discutir o que aconteceu ontem. Não foi pênalti. E eu acho um absurdo o jornalista achar que foi pênalti. Porque é a nossa profissão, gente. Nós estudamos para isso. Temos que ler a regra. Que nem, por exemplo, está todo mundo falando que o Santos pode contratar um jogador. Até 15 de setembro. Não pode. Os caras não leem regulamento. Sua inscrição só vai até 25 de agosto. Você tem até 15 de setembro para trocar jogadores de uma lista que você entrega até 25 de agosto. Aí tem muitos jornalistas dizendo que o Santos pode contratar um jogador para o lugar de Marcos Leonardo. Até 15 de setembro. Está errado. Não. Tem que ler o regulamento. É até 25 de agosto. Sem contrato, né? E o lance de ontem não foi pênalti. Que a bola fosse sobrar para a tia do Hulk. Não foi pênalti. Deixa eu só repetir. Vamos mudar a regra. Beleza. Não foi pênalti. Deixa eu deixar claro porque parece que eu não disse que foi. Estou dizendo que eu tenho o direito de entender que a regra é estrutura. Sim, claro que você tem. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Mas eu acho que a regra tem que ser discutida. Por quê? Quem jogou bola, bem ou não, nós jogamos. Mal, né? Na nossa época eu tinha na mão, era falta. Era. Era falta. Inclusive, você ia pegar a bola, o que você fazia? Você jogava a bola. Às vezes batia o lateral, propôsse na mão do cara. Entendeu? Então é isso daí. O que eu acho que tem que ser discutida é a regra em relação a você mudar o rumo, a trajetória da bola. Tá? É o que eu penso. Ontem, não teve intenção nenhuma, é verdade, mas não está se discutindo a intenção. Ao fazer esse movimento, intencional ou não, a bola desviou uma trajetória que parecia ser a trajetória que colocaria a bola numa situação para o Hulk chutar. Certo? Que também, não sei se é interpretação do árbitro aí, por isso que a FIFA deu uma, né, deu uma, limpou a barra da arbitragem. Sim, sim. Bola bateu na mão, é pênalti, né? Para o hábito também não ter o direito de decidir se foi ou não. Ou seja, eles dão uma limpada na área, né, para salvar a arbitragem. Então, ontem eu não marcaria. Eu acho que o hábito acertou. A torcida do Galo está fula da vida porque perdeu uma classificação. O que eu só estou dizendo é que, humildemente, que eu discutiria o que está na regra aqui. É bom lembrar que na Libertadores, no ano passado, saiu um pênalti para o Atlético no Allianz e o Atlético perdeu. Na outra, né? Era um retrasado, né, no primeiro. É o Hulk, né, bateu na trave. Isso, o Hulk que chutou na trave. Eu acho que a própria declaração do Hulk ontem, depois do jogo, né, o Hulk reclama pra caramba. Ele falou que foi questionar o Rapalini, né, falar, escuta, por que você não deu pênalti? Falou, não, Hulk, a regra é isso, isso, isso. Ah, beleza. O próprio Hulk, o cara que reclama. Muita gente questionou porque não foi ver o VAR, né? Agora fica aquela questão. Mas não precisa dar o VAR, ele está em cima do lance. Mas o jogador, o jogador, vai ver o VAR, vai ver o VAR, tudo vai ver o VAR. Não, não, eu acho correto, eu acho, se tem a possibilidade de você olhar o VAR, tem que olhar. Às vezes, pra dar uma satisfação, às vezes o árbitro vai parar um pouco o jogo e tal, mas dá uma olhada no VAR só pra tirar dúvida mesmo, pra não ficar aquela pressão toda. Aí o cara volta, ameniza a situação, parece, porque pelo menos, ah, ele nem foi ver o VAR. Isso daí às vezes acaba irritando o time. Não, mas na hora, na hora ele faz assim com a mão. E ele estava muito próximo do lance também. O que eu estou discutindo só é o seguinte, ampliando rapidamente, é a questão do impedimento. Existe uma regra do impedimento, com a qual eu não concordo. Eu acho que essa coisa ali de tronco com tronco, cara, você tá um pezinho pra cá, o cabelo pra lá, que eu acho que tem que ser discutido também, é isso, né? Porque não tá na regra que a gente não vai ter o poder de... O lado milimétrico da coisa não pode ser determinante no futebol, mas enfim. É, acho que o Verdado colocou que não foi pra você também. Igual a gente falando da regra de... Não é que surge pra mim, é a regra. Não, você votou, foi pênalti. Miguelete, você vota, eu voto. No primeiro momento eu achei que foi intencional. Tá, mas agora... Mas depois, olhando com calma, eu falei, não houve intenção. Ali, ali... Não, não houve pênalti. Não houve pênalti. Pela regra... Eu concordo com tudo que o Censado falou. Eu concordo que eu acho que a regra é esdrúxula. Pra mim, na regra, deveria ser pênalti. Tá, ok. Não importa se foi intencional ou não. Ali, o que interessa é o... Não dava pra ser intencional, porque tá muito perto. Mas a regra tá dizendo que se não for intencional e... Mas você pode marcar sem haver intenção, se você estiver com o braço de maneira antinatural. Tá? Não, acho que ele tá com... Por exemplo, o jogador faz assim, ó. Não. Ele não tem intenção nenhuma de botar a mão na bola. Mas a bola pode bater ali na mão dele. Sim, sim. Então é pênalti. Eu acho que não tem intenção. Então, mas isso daqui, ô, senhor Mar... Ó, isso daqui já não pode. Então, aí é uma questão de divisão. Respeito a sua visão. Pra mim... Na realidade desse lado, né? Pra mim, o braço dele está junto ao corpo. E tá pra baixo, né? É, e tá pra baixo.